Hoje é dia de chuva, dia de andar de que? Andar de carro. Só o meu irmão que vem lá atrás, no XJão. Complicado é que eu mandei lavar o carro antes de ontem. Aí vamos ver aqui a lama que a gente vai pegar. Olha lá. Ah, não é muito, não é muito, 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 muito não. Meu irmão passar aqui pra vocês verem. O moleque tá chato, mano. E aí, fi? E aí, a bichinha tá suja, viu? A bichinha tá ali, mano. A moto tá muito suja. Há bem uma semana que eu não lavo ela. E nem bota pra ninguém lavar. Vou encostar aqui. Daqui dá pra vocês ter uma noção mais ou menos como é que a moto tá. Tá bem pouquinho suja. Mocha, vai, mocha. Uma semana sem lavar a moto. Faz que tua vida não, rapaz. Faz que tua vida não. Não, vamos começar daqui, né? Saca? Aqui já tá seco. Aqui também, aqui tá bem. Vou mostrar mais não. Vou mostrar mais não. Mostrar agora, olha só a boca dele. Como é que tá? Lá na frente? Vamos lá. Tá razoável, mas tá sujo. Vou gravar um storyzinho aqui, ó. Pode deixar aqui mesmo, mano. Vou gravar uma história. Só não trava. Mano, brigadão, viu? Beleza. Dá o talento aí. Foi bem uma semana que a bichinha tá suja. Deixa água e sabão só, né? É, só água e sabão, por favor. Valeu, mano. Obrigado. Então é isso aí. Acabou de deixar a XJ aqui no brother, já deu o jato. O brother que sempre tá fortalecendo a gente aqui na lavagem da moto, do carro. O carro foi lavado dois, três dias atrás. Só que, tempo de chuva, não tem como manter o carro limpo. É mesmo assim, moleque. Deixa aí, ó. Já dá o talento já e... Já fica top. Entra aí, mano. Cheio d'água, né, velho? Então, o que que a gente vai fazer hoje? A gente ia resolver o negócio, mas não deu certo. Não vou nem falar o que é. Mas não deu certo assim. Não vai ser hoje. Vai ser amanhã essa coisa que a gente resolver. Daí a gente resolver agora ele é em Gustavo. Eu consegui falar com o brother da bike. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Consegui aqui, ó, falar com o moleque da bike. Eu acho que vocês vão lembrar, ó. Falei com ele, disse que tava livre. Liguei pra Gustavo, ele falou o negócio do arame. Pra quem não lembra, porque já faz um tempo já. E sei lá, faz uns... Um mês, mais ou menos. Eu falei que ia ajudar o moleque a colocar as peças de moto na moto dele. Tipo, rabeta, frente. Na bicicleta, na verdade, né? Isso, mano. É costume. Na bike dele. Então, eu me juntei com o Gustavo. O moleque ficou muito feliz. Muito. Vocês têm ideia como as coisas simples assim... É... Pode trazer tanta felicidade. Isso. Tirou a palavra da minha boca agora, mano. Pode trazer tanta felicidade ao moleque. Então, a gente vai ir pra lá agora pra meio que realizar esse sonho do moleque. Colocar as peças de moto na bike dele. Ah, Lucas, mas colocar o que na bike? É como se fosse fazer uma montadinha. Vamos colocar rabeta, a frente... O que mais, mano? Acho que até buzina. Se a gente arruma lá, a gente vai conseguir colocar. Mas tem que ter uma bateria, né? Isso. Uma bateria que seja tipo... Mais ou menos. Meia vida. Segura aqui. Já dá pra desenrolar, mano. Uma bateria meia vida. Já dá pra desenrolar. Então, vamos partir pra Gustavo. Quero conversar com o Gustavo sobre o assunto também. Daí, vou aproveitar e vamos lá ver se a gente consegue montar hoje a bike do moleque. Frente da 160, rabeta, estope. Mano, vai ficar muito louco. Muito, muito louco. No meu tempo, eu não tinha isso no meu tempo. No meu tempo, eu ia dar bicicleta. Tinha eu que no meu tempo tivesse também, hein? Não tinha. Antes era... Antes a moda era bike toda montada assim. Amortecedor, marcha, tá ligado? Acentozinho, o banco lá modificado. Quadro pintadinho, adesivo. Eu lembro também, não sei se na época de vocês estão me assistindo, mas a moda era colocar uma garrafa num pneu pra fazer zoado parecer moto. Um copo descartado, né? Mano, e copo descartado. Bom, essa época era muito foda. Mas enfim, vamos partir pra Gustavo. O Gustavo não viu ainda a suspensão do meu carro subindo e descer, não viu. Gustavo gosta de carro baixo. Inclusive, ele tem um carro baixo até antigo, guardado na casa dele, que ele tem um projeto pra fazer. E ele tem também um desse aqui que passou, ó. Ele tava baixo, mas eu acho que ele já levantou, porque ele tem que resolver as coisas e acabou levantando. Mas Gustavo gosta de carro baixo, então vamos partir pra lá. Vamos mostrar meu carro a ele, vamos ver o que ele vai achar. Acabei de chegar aqui, hein, Gustavo. E ele já tá aqui, ó. E cadê o moleque? Cadê o moleque? Calma, mano, pra esse lado aí tá ruim. A gente tem que fazer assim, ó. Abriu o vidro. Cadê o? O quê? Um quietinho. Eu vou te mostrar, deixa eu tirar foto com o moleque aqui. E aí, Sabe? Meu pai tá vindo pra tirar foto. Poxa, demorou, mano. Qualidade? Eu tava falando pra galera aqui, que tu também curte carro abaixado, né, mano? Cê tinha, né? Tô tá alto agora. É, agora tá alto, tá aquele lado do Gustavo. E tu tem outro também, né, velho? Do vendo esse. Tá lá na cara aí, guardado. Não, mas Gustavo gosta de carro baixo. Deixa eu mostrar ele aqui agora. Ele quer ver o... Agora, tá na calameira aí, né? Bota na mão, viu, cara? Tá atorado pro nome aí. Pra não jogar água pra frente. Pra trás. Olha lá. Olha aí, tudo zerado. Só que eu tô pegando um pneu na caixa de... Na caixa de eu tô pegando o pneu aqui, ó. Eu vou ter que o pneu pra vir mais fina. Tá vendo? Não, pensa em vender daqui a um tempo, não agora. Vou ver. Não, se fosse pra cortar, eu cortava logo tudo. Aí tu fala cortar em quê? Que eu não entendo muito. Fazer as caixas de rodas. No caso, bater aqui... Não, cortar. Cortar pra ele sair mais. Gerar mais. Caxa de roda e fazer ali o trabalho no ponto de eixo. Pra descer mais. Pra descer mais. Essa roda é muito grande, mano. Deixa eu subir aqui pra tu ver. É dezessete, só que o pneu é muito largo, mano. Vai ter que colocar esse pneu. Olha o pneu. É quarenta, né? É quarenta. Às vezes cinco, quarenta. Tem que botar... Duzentos e cinco, quarenta. Então, meia-cinco, trinta e cinco, aí. Porra, tava pensando em botar um nove e cinco, velho. Oito é um nove e cinco. A galera tava comentando... Lucas, bota um meia-cinco, mas é muito fino. Aqui, eu vou quebrar a roda todo dia. É muito buraco, pô. É horrível, mano. Não, mas você não fechou assim, né? O carro tá pegando. Não é? E aí, pra competir, vai fazer agora? Não, velho. É só pra zoar. Caio encosta no canto assim, ó. Já baixa. Já dá uma diferença no carro, né? Dá uma diferença. Tá ligado? Se eu mudar o pneu, ele baixa mais que isso ainda. Deixa eu te mostrar aqui o cilindro. Fica forte, tá bom? Eu vou chamar de confortável essa ar do que a rosca. Agora também não posso deixar nem muito alto e muito baixo. Assim ele não anda não, tá ligado? Tá ligado? Um cilindro, compressor. Esse canaí. Vai colocar o quê? Só o da frente ou o de trás também? Só o da frente. Só o da frente. Mostra só uma suposição, como é que é aí. Um exemplo. É um exemplo. Ah, então. Tô ligado. Opa. Vou amarrar como isso aí. Volta com o arame, forca-gato. Vamos lá, pega, Lucas. Vamos pra chegar lá e tá ali. Vamos lá, que eu vou te chegar aqui no caso. Já tava aqui, a gente tava trocando ideia. Aí ele foi lá buscar esses canos aí. Agora o Gustavo vai sair. Tu que ia montar o bagulho, mano. Que eu não manjo nada disso aí. A gente faz, não pode não, né? A frente dela. É, já monta logo. Vai pintar ou vai deixar assim mesmo? Por enquanto isso é assim, né? Depois pinta. Depois passa uma... Qual é o spray que tu comprou naquele dia? É vermelho. Por que tu não troca pro preto? Tu comprou na Z. Tu sabe montar? Botar a frente. E tu pintasse o que da moto? Poxa, aqui. Tudo pintado. Eu também falei moto, não tava indo pra cá. O outro já roubou a bike do moleque dela. A bike. Perder essa bike, viz. Já era. Tô falando do lugar meio doido. Se tá, isso é meio doido. Senta aí dentro aí, chau. Mas não que tu vai ver. Não faz senão que o retacanel ia chegar lá atrás. Eu vou te mostrar como é que é. Tô falando só assim. Vai com o cara ali. Começa com o cara ali. Tô aprendendo aqui. Agora sim tá certo. Cadê? Você bota o pé atrás e puxa? Bora ver se ele sabe mesmo. Aí, puxou. Isso. Vou botar aqui. Está saindo a minha bola. Pronto? Eu acho que é. É só ter um forca aqui assim. Mas quando colocar o forca, tem que fazer um x assim. Segurar. Ou com o arame mesmo. Eu acho que o arame pode folgar e sair. Aí, puxou. É bom fazer esse aqui por baixo e ver que eu posso. Não posso. Não posso. Eu vou ver se o arame mesmo. Fazer um x, tá ligado? Sim. Essa porra passa a marchinha ali. Passa, claro. Passa a marchinha. Sim. Eita. Bota por debaixo do cabo. Ele está falando com o maior escalador de bike aqui da Olinda. E aí, puxou. Puxou dar um barra do lado do bagulho, não vai se falar. Não, não, caralho. Agora vai ter que... Ah, mano. Tem dois aqui. Dá para perder de um lado e do outro. É do outro. O chepego do caralho. Tem que torar esse primeiro, né? Eu tenho. Eu quero que aparatoza. Olha aí, cadê a parra. Acho que eu vou tapar a carinha. Vamos lá. Caralho, morreu a chave. No meu tempo eu não tenho isso, não. Não, pô. Já até adesivou aqui, ó. Então. No meu tempo eu não tenho isso, não. Segura, vai. Dá para não passar o tanque. Ah, por isso que ele está botando esse barco. Dá para não passar o tanque, né? Puta no quê? Só colocar uma cola. Coloca uma cola. Coloca uma cola de calma. Cola de cano, pô. Cola de calma. Super bom, mas isso funciona. Não te abandona. Respeita. Olha o trampo desses caras, velho. Meu irmão, não quer para fazer pré-aca, velho. Não, não é assim, não? Não é assim? Primeiro, isso aqui já é pré-aca, já eu não sabia desde o início. Depois vai ter que chorar de bagulho todo. Esse celular, hein? Tá logo. Ah, ficou assim, mano. É mesmo, filho. Você está descolando tudinho aqui, bagulho. É, não é porque ele já está... Olha aí, ficou chavoso, filho. Bota a frente agora, hein? Cadê a parte de trás? Coloca aí para o perra aí. Poxa. Aí sim, filho. O bloquinho e o resto, hein? O panelo, o panelo também. O panelo? Ei, pô. E coloca tudo. Não quer colocar logo o motor, não? Não quer colocar logo o motor, não? O próximo passo aí... Acho que o motor tem que ser por último. É, o motor 150 ou 150, cara? 600. 600, eu tenho! Eita caramba, vai! Olha, já perguntou no motor, você vai colocar hoje ou amanhã. Vai colocar a bateria nela ali embaixo da sala. Para poder ligar a buzina. A buzina. Olha lá, a bike do moleque é essa, ó. Para quem não lembra, tu mudou mais o que daquele dia para cá? Mudou. E a roda também do pintor, não vem? Pô. Nem parece que é a mesma bike. Olha aí, a rabeta é essa daqui. Está com uma placa. Grau. X. O que é X? X, 244, né? X. Vou dar essa cola aí, ele. Ah, X, foda-se. Como é que está indo aí? Caramba, ele está mais reto, não. É mais fácil de mexer com moto do que com bainer, já. Isso é uma moto assim como... É, é uma bainer, mas vai virar uma moto, logo, logo. Está aqui as grades, que ele mesmo fez. Só botar a cola aqui, ó. Prender o que for com a gada, mas vai retorar. Já tem menos, né? A cola, eu acho que é o de menos. É, já está preparado. Depois só colocar a colinha aqui, aqui e pá. Aqui é a rabeta, como eu falei pra vocês. E já botou em foco a gada aqui, ó. Ó. É simples, mano. Mas é, eu vou ser um de um like, né? Volta a frente agora. Vai, vai botar aqui onde, chavuzinho. Vou pra cima no chavuzinho. Puxa, você está manando? Tem que encaixar aí. Caiu no grau aqui. Aí é que colocar bem em cima mesmo, ó. Mas o problema é colocar aí é que não vai ficar desencaixado. Não é? Vai ficar, eu acho que lá embaixo fica melhor mesmo, fica mais posicionado. Vem, olha de frente, olha de frente. Olha lá, vai, estou segurando aqui, vai. Em cima. Pode soltar, pode soltar. Bota embaixo agora, para ele ver. Olha agora. Vem aí, Gustavo. Aí, ó. Aqui encaixou melhor, tá ligado? Assim já encaixou. Ó, encaixou perfeito, ó. Só está troncho. E aí? Você que manda. Em cima ou embaixo? Melhor em cima que vai aparecer mais com o moto, hein? Ah, demorou. Vai, vai aparecer mais com o moto. Vai, vamos botar em cima então, vamos ver. Ah, estou segurando aqui. Agora vê, vai encaixar aqui, né? E eu acho que embaixo... É, aí ficou bonito também. Estou sem cima. Ficou massa, mano. Aí, ó. Solta, solta aí. Solta aí, solta aí. Aí, ó. Ainda ficou melhor, não? Ficou massa. Deixa eu passar do outro lado também. Não, não vai passar não. É o que eu quero ver você fazer. Vai, passa. É aqui, assim, ó. É, pô, vai ficar troncho, Gustavo. Não, não. Aqui ficou aqui, que daí não folga, Gustavo. Aí, agora. Pronto. Uma maior presença. Calopsita. Aí. Pode ser que é de fábrica. Aí, dá uma vóquinha ali, dá uma vóquinha ali. Mostra aí, mostra o resultado. Mostra o resultado. Porra, ficou do c... Estou doido, né? Estou dizendo. Ficou fixo. Parece que foi feito por aí mesmo. Tá vendo tu? Só tô dando uma oportunidade na caixa de direção. Depois na revisão tem hora de sair. Ó, ficou fixo pra caraca mesmo. Ó. Cadê a chave? Agora vamos pra parte traseira. A última. Agora vamos pra parte traseira agora. Aqui é providência, filho. Queria, você vai querer assim. Cadê a grata de traseira mesmo? Eu tirei pra fazer da frente. Ué, porra. Porra, porra. Seguro aqui. Tá trazido da... Tá das duas, né? A moto tava aparecendo uma... R$1.250. É, tá bom. Aí, bateu o pé lá, foi preso por causa de tudo, viu, cara? É o quê? Isso aí dá fim mesmo, falsificação de moto. Dá pra levar multa, viu? Será que tem placa? Ó, ó. Aí, só ele arreitar a placa. Você comeu ele sem placa, não conseguiu ainda perder. Desse jeito aqui, tô na montada. Ficou fixo? Dá uma volta, dá uma volta. Tem que tirar lá, Gustavo. Tem que tirar lá pra gente cortar esse... Corta com o serro mesmo. Aí, vai parando aí, vai parando aí devagarzinho, vem. Aqui, ó. Logo aqui, ó. Dá logo aqui, assim, ó. Olha aí. Olha lá, meu. Dá lá com o teu dedo, viu? Aí, né? Pô, lá no finalzinho mesmo. Aí, isso aí. Puxa, tu... Que aí? Eu tenho que dar um banco agora, viu? Eu tenho que dar um banco. Olha aqui, Pé. Da aqui, ó. Vai ter que dar um banco agora pro moleque. Ei, Gustavo, convidou contigo, boy. É verdade. Imagina, hein? Olha, dá um naipo pra trabalhar. Dá uma volta, dá só uma voltinha pra gente ver. Só não vai querer dar um banco aqui, moleque. Não tem que ir lá, né? Ah, caiu o naipo, mano. Cara, parece uma moto mesmo. Criatividade o moleque tem, viu? Coisa que eu não tinha quanto ia dar dedo. Mano, se quando eu fosse moleque, se eles pésseis pra mudar o banco deles, eu ficava feliz mais. Dá uma volta. Aí. Bota aí, vai ser verdade. Eu te enrolei na quebra. Gostou? Ficou louca? Quase caiu, mano. Olha! Ainda deu grau. Olha! Olha! Gustavo sendo Gustavo. Vem, vai estar com marido nessa cena aqui, hein? E aí, pô? Gustavo sendo Gustavo. Vai ficar voltando só o banco da mobilete, hein? Aquele que vem aqui assim, né? Olha de trás. Tem que eu largar sobre o da obra e vamos botar aqui. Olha aí o cano, mano. Ao invés de enrolar pra tu o cano de trás. Olha, vê quem sabe. Salve lá, vai que bora. Olha, vê quem sabe, né? Zerinho. Bom, terminamos aqui o projeto da bike do moleque. Como prometido. Demorei pra vir pra cá até. Olha lá. Caraca. Sem a mão. É show, parceiro. Demorou só pra fazer isso, mas... Deu certo, né? Quando ele vinha, eu não vinha. E quando eu vinha, ele não tava aqui. E de manhã ele estuda, pô. Tava passando o filme, mas de manhã ele estuda, tá ligado? Ele tá vindo pra casa de tarde, aprendendo as coisas. Ah, massa. Olha o grau do moleque. Olha o malta aí, olha o malta aí. Tá, fome, não vem lá pra ele. Vai, tá zerinho aí, embaixo da zerinho. Vai, tá zerinho, zerinho. Vai. Vai, velho. Ficou massa, velho. Ficou louco. Eita. De novo, de novo. Ela tá cansada já. Tá, não sei o que é, tá enjoar, é? Nem eu de moto consigo tanto, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O banco, né? A bateria. A bateria tá aqui na mão, ó. A bateria, porque a gente vai colocar também as setas e a buzina. Eu acho que dá pra esconder, ó. A gente dá pra colocar a bateria aqui assim, de um jeito... Ah, é, Gustavo. Meio pensado, né? Bota aqui, ó. A bateria aqui é assim. Ou aqui embaixo do banco. Bota a lâmpadazinha, tá ligado? Mas a lâmpada vai descarregar, não? Não, ele desliga, quando ele vir pra ele ficar pra cá todo dia, ele vem te dar a carga na bateria. É, ele tá dando a carga, porque a lâmpada puxa muito. Mas, certo, e a buzina dá pra ficar de boa com a bateria. Ah, a lâmpada bota um pininho, só pra ficar ligando o farol. Ah, a lâmpada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.